Olá, tudo bem? A partir de agora você confere as principais ações da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul na representatividade dos produtores rurais de todo o Estado. O presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertoni, esteve no plenário da Câmara dos Deputados acompanhando a aprovação em regime de urgência do Projeto de Lei 709 de 2023, que prevê sanções a invasores de propriedades. O projeto impede que invasores recebam benefícios de programas sociais do governo federal. PL segue agora para o Senado. Pela internet, a Comissão de Política Agrícola do Instituto Pensar Agropecuária, o IPA, se reuniu para discutir o parecer do Projeto de Lei 10.499 de 2018, que discute sobre crédito rural, nota promissória rural e duplicata rural. Em Brasília, na CNA, o Sistema FamaSul esteve presente no 3º Seminário Nacional de Tributação do Agronegócio, que abordou temas do setor tributário com especialistas da área. O GT Econômico da CNA se reuniu para tratar da reforma tributação, estudo econômico da classe média rural e fiscalização do RFB, que é o procedimento para autorregularização por produtores rurais. Para encerrar, balancete do primeiro quadrimestre de 2024 e projetos foram pautas da 2ª Reunião de Conselho da CEASA, em Mato Grosso do Sul. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até a próxima!